Eu encontrei a Renata Fiori, que chique o nome dela. Em Orlando, ela é uma aluna nossa do curso de inglês pra viagem. Hello, Rê! How are you? Hello! Good? Very good! É muito legal isso, porque a gente consegue encontrar alunos all around the world. All over the world. Ao redor do mundo. Rê, você tá aqui em Orlando, passeando, tá de férias, tá trabalhando, veio fazer compras. Não, eu tô de férias. Pra curtir os parques mesmo. Sim. E pra fazer compras, né? Pro, que precisa, né? É lógico, claro. E o inglês, já começou a gastar um pouco aí, já começou a interagir um pouco com a galera? Já, pra pedir um pouco, né? Pra pedir uma comidinha. Pediu sal, não veio açúcar não, né? Não, não. Não veio errado não. Eu trombei com ela aqui no Epcot, passeando aqui, a gente se encontrou e ela segue a gente, faz os nossos cursos. E é muito legal encontrar os nossos alunos assim, pelo mundo. É onde o inglês consegue levar a gente, né? Verdade. Vai abrir muitas oportunidades e também promove aí essa abertura de conhecimento das nossas vidas. Então é possível, sem aprender inglês, estar aqui com uma prova disso.